Olá pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje pessoal, quero mostrar pra vocês como você digitalizar uma imagem e salvar em PDF, ok? Como você transformar uma imagem em PDF utilizando o aplicativo do Google Drive, ok? Maneira bem simples que você vai fazer para não precisar baixar nenhum aplicativo. E o Google Drive, ele já vem instalado em todos os aparelhos porque ele é um aplicativo padrão do sistema, certo? Então vamos lá pessoal, aprender como transformar uma imagem em PDF. Uma imagem que você, na hora que você tirar, ela já vira em PDF. Isso é bem interessante, caso você pense em algum documento, alguma coisa, e você já pode tirar de uma foto sua, de alguma outra coisa aí e já transformar em PDF. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui o aplicativo do Google Drive. E aqui pessoal, é o seguinte, aqui embaixo, nesse símbolo de mais, você vai dar um clique nele, certo? Eu vou dar um clique nesse símbolo aqui, nesse símbolo redondo, quase redondo aqui, com esse símbolo de mais no meio. Eu dou um clique e temos aqui a opção digitalizar. Eu vou dar um clique nessa opção e aqui galera, ele está num ponto para digitalizar, transformar uma imagem em PDF. Então basta você tirar uma foto da imagem que você quer, eu vou tirar essa imagem aqui ó, e vou transformar ela em PDF. Eu vou até tirar, tá bom aqui, vai ficar um pouquinho escuro né, mas eu posso ligar o flash caso eu queira. Mas tá legal, vou tirar aqui uma foto ó. Pronto galera, já tirei a foto. Pronto, agora tem aqui a opção, se ficar ok, eu clico na setinha, se eu não tiver gostado eu clico aqui em cancelar no X. Gostei, vou clicar aqui na setinha para confirmar. E pronto pessoal, caso eu queira adicionar mais alguma foto, eu clico aqui ó, nesses dois, é, símbolos aqui embaixo ó. No canto, demais, eu dou um clique, ele pega aí para me fazer outra foto, mas no meu caso eu não vou fazer somente uma mesma, eu vou cancelar. E aqui galera, eu posso dar um recorte caso eu queira aqui ó, eu posso pegar somente essa parte aqui, certo? E ajustar e dar um concluído. Aqui embaixo tem algumas opções ó, posso marcar, arriscar, girar, enfim. Depois de ter feito isso, só clicar em salvar e pronto. Dá um nome aí ao seu arquivo, né? Eu vou colocar aqui, Jorge. E salvar. Selecionar aqui onde eu quero salvar. Opa, vou só clicar aqui mesmo pessoal em salvar. Já era galera, arquivo aí, vou atualizar aqui meu drive. Ó, já apareceu lá em cima, eu vou clicar. E como vocês podem ver, tá aí o arquivo em PDF, ok? E você pode enviar aí para qualquer pessoa. Bem simples, você faz isso, né? Com a imagem sua, com o documento. E você envia aí para outra pessoa, né? É só clicar aqui nos três pontinhos. E aqui tem a opção compartilhar. Ou você pode fazer o download desse arquivo. E aí você envia no WhatsApp, enfim. É basicamente isso galera, o vídeo de hoje. Só queria mostrar para vocês como transformar aqui, né? Digitalizar uma imagem, certo? Em PDF, através do Google Drive, sem baixar nenhum aplicativo. Até mais. Tchau, tchau.